Há muito tempo atrás, quando o nosso mundo ainda era jovem e todos os tipos de coisas desconhecidas começavam a se formar, aquilo que chamávamos de vida nasceu. Ao longo do tempo, a vida começou a evoluir e enquanto as condições mudaram e se tornaram mais complexas, a vida buscou mais do que sobrevivência, ela buscou um significado. Nós, como espécie, nos tornamos arrogantes em nossas conquistas, achando que somos especiais, simplesmente por conta da nossa habilidade de prosperar, crescer e cultivar o mundo para o nosso desejo. E ainda, apesar de todas as possibilidades, uma forma de vida antiga persistiu por milênios, se recusando a seguir seu caminho, ela esperou. Por quê? Por qual propósito? Talvez, ela também estava esperando por uma outra chance de lutar contra o fim inevitável que espera por todos nós. Ou talvez, em sua necessidade de preencher aquele instinto de preservar. Por pura chance, ela encontrou um caminho. Ou talvez, não tem nenhum significado mais profundo para nada disso, afinal. E todos esses anos de dor e sofrimento foram por nada. Bem, independente de como ou porquê, nossa história começou, pois uma deplorável escrava desafiou seu amo e tropeçou no poder que mudou tudo. Sim, amigo do Eren, aquela garotinha era ela. Em seu desejo de encontrar significado, ela foi forçada a sobreviver. E deste modo, ela se tornou nossa fundadora, Ymir. Eu não posso fingir que eu entendo tudo, mesmo depois de passar todo esse tempo aqui. Mas uma coisa é certa. Não importa o quanto um possa tentar lutar, a morte é inevitável. Então, por que se preocupar em buscar algo arbitrário como significado, afinal? Todas essas vidas que nunca precisaram sofrer. Todos esses caminhos criados da arrogância. Todo esse desejo de desafiar a verdadeira natureza desse mundo. Se ela tivesse simplesmente aceitado seu destino e liberado ela mesmo do sofrimento, como todos nós eventualmente fazemos, talvez tudo isso poderia ter sido evitado. Talvez então poderíamos ter sido poupados dessa existência. Este lugar nasceu daquela arrogância, incapaz de seguir em frente com a vontade do rei. Ela foi banida para cá, para este lugar livre da morte, obedecendo seus desejos. Poderosa como uma deusa, porém sempre como uma escrava. Com esta terra, ela cria os monstros que destroem e perpetuam o ciclo de sofrimento. Então tudo isso começou por causa dela. Este lugar é livre da morte? Mas se ela tinha todo o poder, por que ela não usa para se libertar? Então você percebeu o dilema. Muito bom! Eu passei uma quantidade espantosa de tempo aqui tentando responder essa pergunta. Por que ela não se vingou do homem e do povo que a escravizou ao invés de servi-los? Talvez ela não podia? Algum tipo de condição do poder dela? Eu também cheguei nessa conclusão inicial. Embora, quanto mais eu vi essa história, menos eu estava convencido de que este era o caso. O poder em si não era o problema. Então poderia ter sido a vontade dela? Ela era capaz de separar os próprios desejos dos desejos do seu abusador? Ou será que ela tinha alguma necessidade escondida de pertencer a algo ou alguém? Era aquele o significado? Se era, então o sofrimento dela era realmente grande. No fim, Eren foi capaz de entendê-la, quando eu não pude. Por isso ela foi com ele. Ele ofereceu algo que ninguém poderia dar. E isso era liberdade. Então, ela finalmente está livre? Aimi? Somos todos livres agora? Ainda não. Mas você mostrou que ela não está mais sozinha. Se isso não é o suficiente, então pelo que ela está esperando? Por dois mil longos anos ela esteve esperando. Para alguém libertá-la. Para libertar todos nós. É por essa razão que você está aqui. Este poder me mostrou os caminhos à frente. Ramos de coisas que passaram e que poderia ter acontecido. E os caminhos construídos sobre os planos deles, dos quais eu rejeito. E o que não pode ser mudado. Deixando apenas um. Quando você acordar, você vai esquecer o que aprendeu, mas não o que você sentiu aqui. Tudo isso vai parecer como apenas um longo sonho. até aquele momento. O momento que você beijar a mão de história e o sangue real vai te fazer lembrar. Apenas ali, você vai começar a entender. Eu tenho andado por essas planícies pelo que pareceu uma eternidade. Como nosso irmão, eu tentei entender. Através do poder combinado do Titã de ataque e do Titã fundador, eu aprendi a controlar o que eu via. E eu conseguia ver o resultado de todos os planos deles. Eu via a paz e também via a destruição sem fim. De novo e de novo e de novo. Sem nenhum fim à vista. Vendo isso, eu sabia que teria que ser aquele que vai acabar com isso. Esse interminável ciclo de ódio. Mas eu também tentei salvar aqueles que eram mais queridos para mim e mudar o fluxo dos caminhos. De primeira, eu tentei evitar alguns acontecimentos. Mas eu percebi que para alcançar aquele único objetivo, para destruir o ciclo contínuo de ódio e alcançar a verdadeira liberdade, eu estou preparado para sacrificar o mundo. Então, Armin, eu vou continuar seguindo em frente. Até que todos os meus inimigos sejam destruídos. Eren. Armin, é você? Você está tão alto. Haha, esse sonho é incrível. Águas flamejantes, planícies congeladas, campos de neves na areia. Você estava certo sobre tudo isso. Nós podemos ir explorar como você disse. Você está aqui para ajudar, certo Armin? Se nós destruirmos todos os nossos inimigos, nós seremos as pessoas mais livres do mundo inteiro. Você, eu e a Mikasa, finalmente viveremos tudo isso. É tudo que sempre queríamos. Nós não vamos querer ficar como gado dentro daqueles muros novamente. E com os muros destruídos, nós podemos ser livres para viver como quisermos. Não é isso, Armin? Não, eu nunca vou aceitar isso. Qual parte de qualquer coisa disso é liberdade? Eren, você está indo longe demais. O estrondo parcial era para destruir as forças militares inimigas, não para massacrar inocentes. Há pessoas boas mundo afora, crianças e famílias, pessoas como nós. O Eren que eu conheço nunca concordaria com esse derramamento de sangue. Pensa no que aconteceu com a sua mãe, todo o ódio que você sentiu naquele dia. Para com isso, por favor. Você mudou, Armin. Entre o nosso lar e o deles, que diferença faz isso para você? Que diferença? Não existe uma. Você não entende? Nós somos todos apenas pessoas, Eren. Esqueça como nós somos intitulados, nossa história. Você verá que somos todos iguais. Nesse momento, o Eren se lembra da declaração de guerra de Willy Tybur, quando todas as nações se uniram para destruir a Ilha Parades. O mundo não pensa assim, Armin. Eu sei disso. Mas isso não significa que devemos desistir. A não ser que a gente tente e converse. Nós estivemos nas gargantas uns dos outros por dois mil anos. Nenhuma quantidade de conversa vai fazer isso tudo ir embora. Minha postura sobre isso não vai mudar. Nada que nos mantenha à mercê de outras pessoas vai algum dia ser certo. O futuro de Eldia não será criado sobre discursos de boas intenções. Mas sim, em sangue. Eu vou colocar um fim nessa guerra. Você chama a esmagar bilhões de pessoas de guerra? Não há outro jeito. Você está errado. Você não vê, Eren. Você está cometendo o pior ato de violência da história. Eu não me importo como você justifica isso. Essa não é a resposta. Se for isso o seu jeito de me mostrar que você sempre foi assim, então você não é nada mais além do que um escravo do seu próprio egoísmo. Se nós não lutarmos, nós iremos morrer. Essa é a única realidade e nenhuma quantidade de conversa vai mudar isso. O mundo está certo em nos odiar, Armin. Para eles, nós nunca deixaremos de ser os demônios que podem matá-los a qualquer hora. Então, contando que essa continue sendo a verdade, guerra e derramamento de sangue nunca irão acabar. Se você não puder abandonar sua humanidade para fazer o que é necessário, então nada do que você disser algum dia vai mudar qualquer coisa. E todas as vidas que se sacrificaram por você terão morrido em vão. Eren, seu bastardo, isso nunca foi o que eu... E aquele dia na cerimônia? Algum dia, você vai me dizer o que viu? Uma família? Uma rainha como mãe? Seria bem estranho, não acha? Eu sabia do que estava abrindo mão quando aceitei esse cargo. Minha vida nunca foi minha a princípio de conversa. Independente do que aconteça, eu fico feliz em ter te conhecido, Eren. Então, alguma coisa? Me desculpe, eu ainda não entendo tudo o que isso significa. Ah, não há nada que possa ser feito então. Dado tudo que descobrimos sobre esse mundo, ainda há tanto que não sabemos. Eu realmente queria ter uma vantagem pelo menos uma vez. Desde que perdemos Erwin, tudo tem sido tão complicado. Eu não sei como inspirar a esperança como ele fazia. Os titãs, as muralhas, o primeiro rei e nossas memórias. Todo desafio que nós enfrentamos, nós superamos. Contando que nos agarremos a nossa esperança, não há nada que não possamos alcançar. Isso não é hora de desistir ou sentir pena de nós mesmos. Nós podemos não ter todas as respostas agora. Mas a gente não precisou delas antes. E ainda assim, chegamos até aqui. Então não vamos desistir, certo? Sim, isso é verdade. Sempre estivemos construindo os nossos próprios caminhos. A gente nunca precisou de uma mãozinha para limpar nossas próprias bundas antes. E não é agora que vamos começar, certo, Eren? Isso. Obrigado, história. Você vai se juntar a nós para a celebração da ferrovia essa semana? As crianças estão ansiosas para isso. Eren, os Azumabito não vão nos ajudar. O exército está decidido seguir em frente com o plano. Entendo. Você sabe, né? Quando vejo os rostos sorridentes deles, mais eu quero aquilo para meus filhos. Se aquele plano é tudo que temos para dar ao nosso povo uma chance, então precisamos aceitá-lo. Mas quando a hora chegar, eles vão ser os que vão decidir quem vai criar os meus filhos. Você acha que eu seria egoísta se fizesse essa escolha? Não. Porque você é a garota que me salvou aquele dia. A pior garota do mundo. E sobre os outros? Eles concordam que essa é a nossa única opção? Sinceramente, não tenho certeza se alguém tão sentimental como você está à altura dessa questão. Mas não podemos esperar por um milagre também. Não importa como você olhe para isso. Nós ou eles, de qualquer forma, você está falando sobre genocídio. Uma vez que ele começar, já não tem mais volta. Eren, você realmente vai cometer um pecado imperdoável assim? Eu não me importo com perdão. De qualquer forma, eu não tenho nem cinco anos de vida. Não posso gastar eles sem fazer nada. Se ser um demônio é o único jeito de fazer o que é necessário, então, de bom grado, eu aceitarei me tornar um. Eu irei salvar Eldia. Não importa se eu morrer. Eu não vou deixar eles roubarem o que é nosso. Isso não importa. Como você pode dizer isso para mim? Covarde. Você acha que pode simplesmente fugir dos seus pecados se matando? Depois de tudo que a gente passou, nada disso mais importa? Eu entendo o que isso vai significar para todos nós. E você pode ser capaz de passar por todo esse inferno sozinho. Mas, por favor, pense nas pessoas que te amam. Se você tem a intenção de morrer, eu não vou fazer como você quer que eu faça. Eu não consigo. Não me faça passar por isso de novo. Você prometeu. Você prometeu. A verdade é que eu estou assustada. E é por isso que eu quero tentar e lutar por essa chance. Então, Eren, o que você acha de eu ter um filho? Eu sei que estou pedindo muito, mas eu não sei mais o que fazer. Eu vou encontrar um caminho, eu prometo. Me desculpe. Tudo o que eu sei é que se eu não fizer isso, isso nunca vai ter um fim. Então, não faça isso sozinho. Eu realmente sou a pior, a mais desprezível. Eu não vou dizer a ninguém o que você planeja fazer. Eren, tudo está preparado. Contando que você veja as coisas até o final. Vamos nos preparar para o renascimento de Eldia. Afinal de contas, nós já chegamos até aqui. Você e a história? Por que não me disse? Me casa, ela sabe? Você não devia ter visto aquilo. Não, isso não te absolve. O fato que você escondeu isso de nós é a prova de que você sabe o quão hipócrita você é. Se você só tivesse confiado em nós desde o começo, poderíamos ter encontrado outra opção juntos. Ainda assim, você escolheu isso. E agora, as pessoas que nos importamos estão a ponto de morrer por suas mãos. Você fica falando sobre destruir o ciclo, mas tudo o que você fez foi condenar seu filho a ser o filho de um monstro. Nós sempre fomos monstros, Armin. Não adianta você começar a agir como se nunca tivesse sido um. Então não teve nenhum sentido falar com você no final das contas. Então por que, Eni? Por que me trazer aqui? Por que você me perguntou algo que você não queria escutar a resposta? É porque... Não quero lutar contra o meu melhor amigo. E quando você disse que não ia tirar a nossa liberdade de te parar? Isso não mudou. Mesmo após tudo isso, a escolha ainda é sua. Então você estava certo sobre uma coisa. Eu era fraco. Eu estava com medo de fazer o que era necessário. Mas não mais. Eu vou te parar, Eni. Mesmo que eu tenha que te matar. Se inscreva no canal e ative as notificações para você receber as novas leituras dos novos episódios desse mangá que refaz o final de Shingeki no Kyojin. Eu sou Joel, eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo e até a próxima. Tchau. 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 E assim ficou pronto.